Para a gente conseguir um embrião, eu preciso ter um óvulo e um espermatozoide. O óvulo e o espermatozoide. Todos estes são, estes dois, são as coisas que a gente precisa. Parece muito simples, mas eu quero que isso esteja claro. Quando se forma o embrião, quando juntamos os dois, e uma vez que juntamos os dois, o óvulo, ele pode receber esse espermatozoide ou não. E às vezes me perguntam, doutor, por que meu embrião tem maior ou menor qualidade? Por que meu espermatozoide tem maior ou menor qualidade? Por que meu óvulo tem melhor ou pior qualidade? Quanto mais nova a mulher, o óvulo vai ter melhor qualidade. Quando a mulher tem maior idade, passou dos 37, 38, 40, é um pouco mais difícil a gente conseguir melhor qualidade. E isso é uma coisa importante, por que? Estamos pensando muito a respeito da qualidade dos embriões. Isso é uma coisa um pouco injusta, mas é a realidade. Que um espermatozoide ruim, com um óvulo de uma mulher nova, ou seja, um óvulo de boa qualidade, ele consegue me dar um bom embrião. Mas um óvulo de uma mulher que tem mais idade, que tem menor qualidade, mas isso é só uma questão de tempo. O tempo que passou, porque o óvulo está desde o nascimento, o tempo que passou, se eu tenho um espermatozoide de menor qualidade, não consiga recuperar tão fácil e os embriões não sejam tão bons. Então, mulheres, o que vocês têm que cuidar? Um, da sua alimentação, de todos os que a gente tenha, os cuidados da saúde geral e não perder tempo. Por que? Porque quanto mais novas nós somos, se nosso marido tem alguma dificuldade, nós vamos conseguir reverter, de certa maneira, isto com a qualidade do nosso óvulo. Mas, se nós esperamos muito tempo e o sêmen continua ruim, ele não melhora e nossa idade passa, nosso embrião vai ter uma menor qualidade. Então, para qualidade, a gente precisa ter a melhor qualidade do óvulo, a melhor qualidade do espermatozoide, e quanto mais nova é a mulher, melhor ainda. Muitos de vocês me perguntam, doutor, fertilizei o óvulo com esse espermatozoide, o que vai acontecer agora? E quando a gente junta o óvulo com o espermatozoide, no primeiro dia, nós vamos ter um embrião. Este se chama D1. Isto se chama D0. D0 é o dia que acontece. Tenho relações, já ovulei, meu embrião está sendo fertilizado por aquele... Meu óvulo está sendo fertilizado por aquele espermatozoide. No dia seguinte, no D1, eu tenho um embrião. O que acontece no D2? No D2, eu já começo a ter mais células. Provavelmente perto de quatro, mas não se controla o embrião em D2. Nós vamos controlar o embrião em D3. Em D3, o ideal, oito células. Ah, doutor, mas quando eu tenho um embrião que ele tem seis células, é um embrião ruim? É um embrião que pode estar um pouco abaixo do padrão, mas não necessariamente é um embrião ruim. E se eu tenho um embrião com nove ou dez células? Ele também. É um embrião que está talvez um pouco acima do ideal em velocidade, mas não necessariamente um embrião ruim. Ah, doutor, mas não é melhor que ele esteja sempre certinho? Sim, é melhor que ele esteja sempre certinho. Mas que não esteja certinho, não quer dizer que ele não me dará uma gravidez. Muitas vezes nós vamos ter embriões que têm menos de oito células no terceiro dia, e são embriões que por alguma razão aconteceu que um par de células, aquelas outras duas, que nós tínhamos com oito, um par de células, talvez elas estavam com alterações. E o que nosso corpo fez? O que elas fizeram? Morreram. E a gente tem alguns fragmentos, e por isto é que existem... Olha, meu embrião tinha seis células com fragmentação moderada. O que significa fragmentação moderada? Algumas células morreram, se destruíram, e ficam formando como se fossem fragmentos. É como se estivessem espalhado aqueles detritos de células, e por isto é que nós temos fragmentos no embrião. Então, o que é o ideal? O ideal sempre é ter umas células aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O ideal é ter, no terceiro dia, oito células, todas igualzinhas e com poucos fragmentos. Isto é o embrião ideal. O que acontece no quinto ou sexto dia? No quinto ou sexto dia nós vamos ter o que se chama blastocisto. E esse blastocisto tem um grupo de células que se chama massa celular interna, se chama massa celular interna, e ele tem líquido aqui dentro. Ele está cheio de líquido. Então, esse líquido que tem dentro é o que se chama blastocisto. Por quê? Ele formou como se fosse um buraco em cheio de líquido. As células estão agora como se fossem um pequeno balão. Temos células na parte externa e células nessa massa que se chama aqui, que se chama massa celular interna. Isto é o que vai formar o embrião. Isto é o que vai formar a placenta. Então, e essas classificações? A classificação fala se ele está de tamanho um, dois, três, quatro, cinco. Então, o número blastocisto de um a cinco é a expansão disto aqui. Se ele está grande, é cinco. Se ele está pequeno, é um. E depois temos A, B ou C. A, B ou C significa se na massa celular interna eu tenho A, muitas células, B, mais ou menos, C, poucas células. E na parte externa, se eu tenho A, B ou C, muitas células, mais ou menos, poucas células. Então, um blastocisto muito bonito é quatro, cinco, A, A, mais. Se vocês me perguntam, doutor Júlio, o senhor consegue muitos blastocistos cinco, A, A? Não. É raríssimo em nosso laboratório ter blastocistos cinco, A, A. Doutor, mas será então que o laboratório não é bom? Não. O que acontece é o seguinte. Hoje, nosso laboratório tem um controle de qualidade da proficência dos nossos biólogos, igual o que tem as pessoas no Canadá, no ASHRE, que ASHRE é a sociedade europeia. Então, nós temos um controle de qualidade e eles nos enviam fotos de embriões e falam, vocês biólogos, qual é a classificação desse embrião? É isto, isto, isto. Perfeito. Olha, o controle externo de qualidade diz o seguinte. Esse embrião, pela sociedade europeia de reprodução assistida, pelas normas, pelo tudo que eles fazem para controlar a qualidade dos laboratórios e dos biólogos, esse embrião é um BB ou um AB ou um BA, etc, etc, etc. Então, por que me falam isto? Porque sei que muitas de vocês estão em outros laboratórios, depois chegam para a minha clínica e eu vejo embriões preciosos. Mas se elas chegam para a minha clínica é porque não engravidaram. Então, temos que ter muito cuidado. E a qualidade, essa classificação, 5, A, A, 5, AB, tudo isto, como é isto? Será que é tão importante? Ele é importante, mas é muito relativo. Por que? Será que se eu tenho um embrião, um CC, com poucas células, poucas células, esse embrião não vai produzir um bebê? Totalmente incorreto. Esse embrião tem chances e se ele é vital, tem tantas chances como qualquer outro de produzir um bebê. Ai, doutor, mas ele evoluiu menos. Sim, mas nós não podemos dizer que um embrião que tem vitalidade, por mais que a classificação dele seja muito baixa, que ele não consegue nos dar um bebê. E eu tenho muito mais do que uma paciente grávida e muito mais do que um bebê nascido com embriões. Um CC, que supostamente seria um embrião de baixa qualidade. O embrião já evoluiu até o quinto dia e nós vamos para transferir. E como é isto de transferir? Nós vamos ter nosso útero, vagina, nós vamos colocar um cateter, aqui temos uma seringa, e o embrião, aquele blastocisto, que estava numa plaquinha aqui, o blastocisto que ele estava aqui, nós vamos colocar ele dentro desse cateter, deixar ele no útero e vamos liberar ele aqui. Ah, doutor, mas é possível ver ele assim? Não, o embrião, ele é microscópico, a gente não consegue ver esse embrião ao olho nu. Mas se conseguimos com, os biólogos conseguem, eles checam. E quando é feito isto, este procedimento de transferência, ele pode ser feito depois de 5 dias de você ter fertilizado os seus embriões, ou pode ser feito depois de ter congelado o teu embrião, você menstrua. E em outro momento, seja o mês seguinte, seja 6 meses ou 6 anos, você procura o período fértil. E quando você conseguiu, no processo de preparo do endométrio, ou seja, preparar meu útero, eu espero, em outro momento, o período fértil dessa mulher, confirmo que ela ovulou, confirmo que ela está utilizando os medicamentos para que o útero acredite que ela ovulou, e aí nós vamos contar. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto. Se o embrião está congelado no estágio de blastocisto, que seria o quinto ou sexto, a gente descongela o embrião, tecnicamente ela ovulou faz 5 dias, descongelo esse embrião, coloco na plaquinha, coloco no cateter, e deixamos ele dentro do útero, exatamente igual como se ele tivesse chegado lá, depois de uma ovulação, fertilizado nas trompas, e aos poucos, chegar no quinto ou sexto dia dentro do útero. E aí me perguntaram, doutor, e quando ele se fixa? Ele se fixa depois de, mais ou menos, entre o oitavo e o décimo, décimo, primeiro dia. Mas isto é extremamente variável, ninguém tem essa resposta clara ainda.